E a segurança nas Olimpíadas foi reforçada nesta quinta-feira, com o envio de 3 mil fuzileiros navais ao Rio de Janeiro. A informação é do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que participou de uma reunião sobre os jogos no Palácio do Planalto. O ministro também adiantou que a partir da semana que vem, o governo federal vai assumir a segurança em alguns pontos da cidade. Já o ministro das Relações Exteriores, José Serra, afirmou que a expectativa é de que 70 chefes de Estado participem do evento.